Pequenas viagens, retornando a capital catarinense e a cidade de Florianópolis. Nesse primeiro vídeo, vamos apenas apresentar uma panorâmica da cidade, aproveitando o 15º andar do hotel, para filmar diferentes pontos da ilha. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ao fundo essa belíssima paisagem, parece outra ilha, mas na verdade é o continente. Ao fundo essa belíssima paisagem, parece outra ilha, mas na verdade é o seguinte. Ponte Colombo Salles, que liga a ilha ao continente. Essas construções em amarelo, pertencem ao Hospital de Caridade de Florianópolis. Música 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 Muito obrigado, continuando o próximo vídeo. Música Música Música